Olá a todos do blog Arduino by myself, eu venho com mais um projeto. Hoje eu vou falar sobre a parte de controle PID, é um controle muito usado para automação nas indústrias automatizadas e esse controle PID pode ser utilizado em nossas residências para controle de luminosidade, para controle de temperatura, para controle de ventilação, diversos tipos de utilidade, para fornos, por exemplo, etc. Bom, para entender mais do assunto, vocês têm aqui esse site que eu recomendo, é o Project Blog, Improving the Beginner's PID Introduction, do nosso colega Brett Buregard, ele é bem completo, ele tem todas as informações, esse Brett desenvolveu uma biblioteca PID para Arduino e além da biblioteca, desenvolveu também um front-end, a parte gráfica de controle do PID. Então quem quiser aprofundar, visita esse blog aqui, que tem todas as informações. Esse link vai estar na descrição do vídeo do YouTube e logicamente vai estar também lá no blog arduino-by-myself.blogspot.com.br. Além disso, eu tenho esse outro site, que é o Arduino Playground, onde eu posso fazer o download da biblioteca necessária, a biblioteca PID, e do front-end, já desenvolvido pelo Brett, a versão 03. Então eu posso fazer o download da biblioteca e do front-end para uso. Para usar o front-end, é conveniente você fazer o download de uma outra biblioteca para processing, que é a Control P5. É uma biblioteca para a interface gráfica de usuário, a GUI, do processing, onde eu tenho toda a parte de controles. Então, faz o download da biblioteca Control P5 e instala no seu processing. E para o Arduino, você faz o download da biblioteca PID e o download do front-end. Então isso vai ajudar a gente aí nesse projeto de controle PID. O que eu tenho de hardware? É muito simples. O meu controle PID vai ser feito pelo Arduino. No caso, eu vou fazer o controle de luminosidade de um ambiente. O ambiente vai ser esse tubo preto. E aqui dentro eu vou ter um LED para controlar a luminosidade, e um LDR, que vai ser o feedback para me dizer quanto de luminosidade existe dentro do meu ambiente. Então, o pino 3 digital do Arduino vai ligado no LED através de um resistor de alimentação aqui do LDR. E o meu LDR vai ligado aqui ao positivo, no resistor de pull-up de 10K, e vai ligado à porta analógica 0, que é o feedback que eu vou ter aqui para verificar quanto de luminosidade eu tenho no meu ambiente aqui, que é esse tubo preto. Então, esse é o hardware muito simples. Lógico, alimentação positivo e negativo para poder alimentar os LEDs e o LDR. O que eu tenho que fazer em nível de software? Então, uma vez instalado a biblioteca PID, uma vez que eu tenho o meu front-end para processing, lógico, com a IDE do Arduino instalado e o processing instalado, e também a biblioteca Ctrl-P5 instalada, eu posso abrir esses arquivos. Então, no processing, eu vou abrir um arquivo que quando você baixa o front-end, você vai ter duas pastas. o PID front-end versão 3, que é o processing, propriamente dito. Então, você vai abrir aqui e tem lá um PID front-end versão 3, você vai abrir isso no seu processing. Está aqui. E na IDE do Arduino, você vai abrir da outra pasta o PID front-end Arduino Sample Code. Então, é só abrir esse aqui. O Arduino Sample Code, ele usa a biblioteca PID versão 1, que é a que você vai encontrar lá no Arduino Playdown, tá? E o front-end PID utiliza a biblioteca processing Java e a Ctrl-P5. Bom, aqui na IDE do Arduino, eu tenho que mandar esse sketch para o Arduino. Uma vez que o Arduino receber esse sketch, ele já vai começar a receber as informações do LDR e começar a comandar o meu LED para tentar estabilizar a luminosidade no meu ambiente. E aqui no processing, eu vou mandar rodar essa aplicação e ele vai trazer para mim uma janela com o front-end, com a parte gráfica do meu PID, do meu controle PID. Um pouquinho demorado, tem bastante parte gráfica, tá? Então, esse seria o meu front-end. O que eu tenho no front-end? Essa parte da janela seria para minha entrada e o meu set-point. O que é o set-point no PID? É o valor desejado que você quer encontrar de luminosidade no seu ambiente. A minha entrada seria o valor que eu estou medindo aqui no LDR, ou seja, o meu feedback. Então, quanto que existe realmente de luminosidade nesse meu ambiente? então, aqui seria o ideal, a linha verde e a linha vermelha seria o real. E aqui embaixo, nessa parte da tela, eu tenho a minha saída PID, ou seja, o meu controle PID que vai ser feito aonde? Em cima do LDR. Veja que ele começa no zero, sem luminosidade nenhuma e quer alcançar essa luminosidade máxima. Então, ele começa a aumentar a tensão em cima do LDR até chegar no meu controle ideal, até chegar o mais perto possível em cima do meu controle desejado. Ah, mas quanto que vale isso? É luminosidade, nesse caso. Então, de zero a 1.024. Eu teria que saber zero, que seria zero de luminosidade e 1.024 seria o meu máximo de luminosidade. E valores intermediários. Aqui, por exemplo, eu tenho um setpoint de 950. 950 é o quê? Poderia ser lumens, lux, etc. Então, aí você vai determinar conforme a variável que você quer controlar. Nesse caso aqui, luminosidade. Bom, aqui nessa parte da tela do controle PID do meu front-end, eu tenho controle manual ou automático do sistema. Eu posso fazer o controle manual ou automático. O setpoint definido, então, posso variar isso aqui. Então, por exemplo, posso colocar 650 e mandar para o Arduino. Ele vai variar aqui para 650 e o meu controle PID vai começar atuar para tentar chegar nesse 650 e a minha saída aqui também vai ser atuada. Aqui eu tenho quanto eu tenho na entrada atual, ele vai medir isso em tempo real e a minha saída. Quanto que eu estou mandando para a saída de 0 a 255, a tensão que eu estou mandando aqui na minha saída para que eu consiga esse valor de 650 de luminosidade. Vamos colocar assim, o valor de luminosidade. E aqui embaixo os parâmetros PID propriamente dito, que é o que me determina como vai ser esse controle aqui. Veja que está variando um pouco. Isso depende do quê? Depende de como você ajustou esses parâmetros. então aqui, por exemplo, a minha constante proporcional está em 0,01, a minha constante integral está em 0,28 e a minha constante derivativa está em 0. Então, na verdade, eu estou usando um controle PI somente, não estou usando um PID, estou usando um PI. Isso eu posso mudar também. Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma constante derivativa de 1, e mandar para o Arduino, olha como é que ficou o controle. Já ficou bem diferente. Veja que o LED na verdade não está mais bem controlado, ele está piscando quase que um on-off e a minha saída aqui também foi lá para cima. Então, ele está variando bastante aqui a luminosidade no LDR porque o LED está piscando e saiu totalmente fora aqui do meu controle PID. Então, essas constantes você pode determinar empiricamente ou através de métodos para controle de PID. Nesse caso aqui eu estou usando o KP001, o KI028 e o KD como sendo zero. E aí eu tenho um controle um pouco melhor do meu sistema. Se eu quiser aumentar aqui para 900, 900 de luminosidade e mandar para o Arduino a gente vê que ele começa a aumentar a tensão no LED proporcionalmente e faz um controle um pouco melhor aqui até chegar aqui no meu parâmetro de 900 de luminosidade. E ele vai fazendo o controle da tensão no LED ele vai variando a tensão no LED para conseguir ficar em cima desse parâmetro aqui. essas oscilações dependem também do tipo de sistema de controle que você tem. Então, nesse caso aqui pode ser um sistema de primeira ou segunda ordem e isso vai determinar como vai ser essa oscilação, como vai ser essa curva de subida, quanto tempo eu tenho de subida, quanto tempo eu tenho para chegar em um estado estacionário, a porcentagem de estado estacionário aqui do meu sistema. Ok? Então, isso é o controle PID utilizando o Arduino, nesse caso um controle de luminosidade. Ok? Poderia ser um controle de temperatura. Eu vou fazer um outro vídeo com um outro tipo de controle, um outro exemplo, mas utilizando a mesma interface. Ok? E eu posso variar os parâmetros aqui, como eu disse, o KP, o KI e o KD para conseguir entrar, ter um controle aqui o melhor possível. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, 600, a gente vê que ele começa a fazer o controle. O meu setpoint foi para 600 e ele começa a tentar ficar em 600 aqui. Muitas vezes vai ter oscilação devido ao próprio sistema de controle, mais você pode ajustar os parâmetros para que essa oscilação diminua e você tenha uma queda mais lenta e um controle mais justo ou uma queda mais rápida e alguma oscilação, etc, etc, etc. Então, aí depende de como você vai ajustar os parâmetros. E, se eu quiser mudar aqui para 950, por exemplo, não vou conseguir chegar a 1,24, tá? Mas, em 950, a gente vê que ele já consegue fazer um ajuste um pouco melhor. Ele dá uma variada, mas ele começa a ajustar aqui a tensão e começa a chegar perto aqui dos 950 de luminosidade, por exemplo. Então, esse é só o primeiro teste. Não esqueçam, né? Vocês vão ter na descrição do vídeo esses três sites importantes e vocês vão ter no blog arduinobymyself.com.br as informações de ligação do Arduino, tá? Os próprios links desses três sites, ok? Para vocês poderem reproduzir essa experiência que é bastante legal trabalhar com o PID. E aguardem o próximo vídeo onde eu vou ter uma outra situação de controle PID. Estou projetando, fazendo um outro projeto, tá? E vamos ver se vai dar certo aí para a gente poder mostrar para vocês também mais essa parte aí de controle PID. Então, é isso aí. Até o próximo projeto. Tchau. Tchau.